Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia pra você. E olha só, após contratações, Bahia tem 10 jogadores lutando pela titularidade no elenco. Vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Bahia, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem tudo sobre o Bahia. Apresentado oficialmente como reforço do Bahia, ontem, terça-feira, Caio Vidal foi a grande novidade no treino do elenco que se prepara pra enfrentar o Vasco, isso pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, domingo, 16h, na Arena Fontenova. Já regularizado, Vidal iniciou as atividades de preparação física no CT Evaristo de Macedo, mas é improvável que seja relacionado para o banco de reservas no fim de semana, por estar voltando de lesão há um mês parado. O reforço se tornou a décima peça do setor ofensivo da equipe, que enfrentou dificuldades durante o primeiro turno da competição para definir os titulares do setor. Agora o técnico Enderson Moreira não tem o que reclamar, tem muitas opções no elenco, terá como principal objetivo desenhar o melhor esquema tático do time e definir suas prioridades para o ataque. Quem sabe aí o Davó, o Caio Vidal e o Ítalo sejam aí as referências do setor ofensivo do Bahia. A lista que mistura nomes experientes e atletas jovens oferece opções tanto para um esquema com três atacantes quanto com apenas dois jogadores à frente. Eu acho que com tantas opções assim, o Enderson Moreira pode optar principalmente para jogos dentro de casa por três atacantes. Além de Caio Vidal, o elenco tem Jacaré, Marco Antônio, Igor Torres, Copete, Raí e Everton para atuar nas pontas. O garoto pode jogar de nove e também o Everton. Como centroavante, o Bahia já contava com o Rodalhega e tem agora o recém-chegado Ítalo, que veio do RB Bragantino. Além de Matheus Davó, uma opção mais versátil para Enderson, já que atuou como ponta, mas como homem de área marcou a maior parte dos seus oito gols na Série B, ele que é o artilheiro do Esquadrão de Aço. Para o jogo contra o Vasco, Davó deve ser a primeira escolha para compor o setor de ataque, devido à boa fase e dos gols que ele tem marcado nos últimos jogos. Os demais variam a depender do esquema tático adotado. O técnico já utilizou diversas formações, até com três zagueiros na equipe, como no 4-3-3, 4-4-2 e até o 5-3-2, que é o esquema dos três zagueiros. Por isso, não dá para cravar que os jogadores terão cadeira cativa no time titular. Olhando os números, Davó surge como a peça mais eficiente do ataque do Bahia. Além de ser o artilheiro do time no campeonato, o camisa 88 é o que precisa de menos tempo para marcar, 177 minutos, e o que mais acerta os chutes na meta. Rodalega até chuta mais vezes durante os jogos, média de 2,5 contra 1,8 de Davó. Mas não adianta, né? Acerta menos da metade desses arremates dentro do gol. Por isso que eu digo, um dos principais problemas do Bahia é a finalização, que deveria ser melhor treinado. O colombiano acumula uma seca de 11 jogos sem balançar as redes. A chegada de Ítalo coloca ainda mais pressão no centroavante, que precisa encontrar o caminho do gol para não ser ultrapassado na lista. O atacante ex-Bragantino vem de lesão, mas seus números da temporada são regulares até aqui, inclusive pelos gols marcados na Libertadores durante o primeiro semestre. Está aí a briga pelas posições no ataque do Bahia. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal, é que a Bahia, você tem tudo sobre o Bahia. Valeu, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL